Logo logo eu vou fazer uma resenha deste mangá Lobo Solitário, eu ainda não li tudo, eu li até a metade mais ou menos aqui Mas eu já tinha lido na coleção anterior, é um grande mangá e vai ganhar resenha aqui no canal Salve salve galerinha, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Hoje eu queria falar sobre esse ótimo momento que o mangá vem vivendo aqui no país Não só o mangá, mas quadrinhos como um todo, é um grande momento, são diversos títulos sendo publicados quase que de maneira constante Na banca, nas livrarias, em lojas especializadas e isso é muito bom para o leitor Bom galera, algo que vem me chamando bastante atenção é este crescimento que o mangá está tendo aqui no país A gente percebe que as editoras, elas vêm investindo e muito neste segmento A editora Panini e JBC são as duas principais editoras de mangás aqui no país As mesmas vêm republicando mangás, vêm publicando mangás interessantes, com formatos interessantes Tem JBC em Ghost in The Shell, é o Cansebão do Cavaleiros do Zodíaco Ou seja, são quadrinhos com um preço um pouco mais alto que há um tempo atrás nós pensávamos que era impossível ser publicado aqui no país Mas o que eu acho mais interessante ainda é este novo momento que a editora Panini vem vivendo com esses tipos de publicação São mangás com qualidade muito boa, que na minha opinião o preço é bem compatível com a qualidade São mangás com capa fosca, papel offset, orelhas, algumas páginas coloridas Então na minha opinião vale muito a pena vocês acompanharem este novo formato da editora Panini Os mangás sempre sofreram com um preconceito maior do que em relação aos quadrinhos de heróis Muitas pessoas também só leem quadrinhos de super-heróis e tinham um certo preconceito em relação aos mangás O que a gente percebe é que muitos leitores de HQs de super-heróis ou até mesmo de quadrinhos americanos ou graphic novels europeias Elas vêm migrando para o mangá porque tem muitos mangás interessantes sendo publicados agora neste momento aqui no país Então este crescimento se deve a muito às editoras também por estar investindo em títulos um pouco mais clássicos Títulos um pouco mais adultos e vem fazendo essas pessoas, esses leitores de HQs migrarem para o mangá E a intenção da criação do canal e também da página do Facebook foi ter uma proximidade com pessoas que tem o mesmo gosto do que eu Que é ler quadrinhos, cultura pop e tudo mais E eu acho que eu venho tendo um bom resultado né Muitas pessoas também vêm me procurando, mandando mensagens, perguntando, pedindo indicações de mangás Então eu tive uma ideia bem interessante, eu vou formular uma lista com os 20 melhores mangás que eu já li E vou tentar fazer um vídeo por semana trazendo uma resenha um pouco mais elaborada de cada mangá E esta lista eu acho que vai ser bem difícil para mim fazer porque eu tenho sei lá quase 2 mil ou mais mangás E separar 20 títulos eu acho que vai ser algo bem difícil mas eu vou fazer Bom galerinha é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, curte, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal Vamos interagir, vamos conversar mais sobre quadrinhos porque é uma cultura muito boa É isso aí galera, valeu e até os próximos vídeos Tchau Tchau Tchau